Olá, muito boa tarde e seja bem-vindo ao CPT na TV, o nosso resumo semanal da Rádio CPT aqui na Ubra TV. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a você que nos assiste. A gente sempre retoma o principal conteúdo cristão luterano que a gente compartilha diariamente em radiocpt.com.br, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também com conteúdo audiovisual multimídia à sua disposição em facebook.com.br, Rádio da Ielbe. Vamos ao nosso cardápio de hoje, Luana. Vamos lá, a gente quer começar trazendo para você a coluna em foco no rádio, o pastor Marcos Schmidt falando aí sobre uma notícia triste, na verdade, né, Júlio, que aconteceu aí no Museu Nacional do Rio de Janeiro e ele quer trazer também para você uma reflexão falando aí sobre passado às claras. Confere aí. Esse grande incêndio no Museu Nacional. Eu pude conhecer esse museu quando eu fui para o congresso de jovens em Teófilo Outono em 1977. Passei pelo Rio lá com a nossa turma, com uma excursão, e eu conheci esse museu. É uma lástima. E o meu tema é sobre passado em chamas. E eu começo assim dizendo que o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro é um triste exemplo da irresponsabilidade no cuidado com as coisas do passado. Aprendemos nas aulas de história, quem não conhece o ontem não está preparado para o amanhã. Tudo hoje no Brasil está em perigo por falta de preservação. No caso do museu criado por D. João VI, ele precisava de cuidados, algo normal para um prédio de 200 anos. Podemos imaginar o que vai acontecer daqui a 200 anos com edifícios, estradas, pontes, se não houver constante manutenção. Mas isso já acontece hoje, quando tanta coisa pega fogo. Não em prédios, mas no que é primordial para a preservação da vida. Coisas que agora prometem na campanha quando falam de segurança, educação, saúde, etc. Aliás, dizem que somos um povo sem memória quando o assunto é política. A nossa vida depende das memórias. É por isso que cada um de nós tem o seu pequeno museu. Fotos, relíquias, objetos pessoais que nos remetem a boas e más lembranças. Coisas importantes aos filhos e netos para valorizar as origens e aprendermos acertos e erros. Filhos que colocam fogo nos museus dos pais jogam fora valiosa experiência de vida e terão quase nada para ensinar aos seus descendentes. É o que acontece com a atual geração, sobretudo no assunto objetos da fé cristã. Dizem que estas coisas da igreja estão ultrapassadas, não tem sentido, que os templos são outros, mas as consequências estão aí. Numa sociedade que mais parece um prédio em ruínas. Preservar os antigos, mas atuais, ensinamentos da Bíblia é uma tarefa cada vez mais complicada nestes tempos de grandes incêndios nas tradições que recebemos dos antepassados. A própria Bíblia, no entanto, se defende. Toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Segundo Timóteo 3,16. E o Revista CPT vai ao ar diariamente das 10h30, 11h30 da manhã na Rádio CPT com a coluna do Pastor Marcos, que a gente acabou de assistir, entre outros diversos quadros e também sempre com entrevistas super especiais, Luana. Exatamente, como essa agora que você confere com a psicóloga, com a Ciara Arendt, que falou aí sobre técnicas para tratar traumas. Olha, quando nós falamos ou pensamos na palavra trauma, geralmente vem aquelas catástrofes, algo que marcou muito, né? Mas, na verdade, trauma é toda e qualquer situação do dia a dia em que o cérebro não consegue processar de uma forma adequada, né? Então, às vezes, pequenas coisas que acontecem com a gente, que passa até despercebido, né? Ele pode se tornar um trauma, né? Que pode trazer consequências sérias depois para nós, né? Então, trauma realmente é uma cicatriz, né? Que fica e que necessariamente não precisa ser algo muito grandioso que tenha acontecido, né? E a gente pode dizer que a maior parte dos traumas acontecem na infância mesmo? Na primeira infância? Olha, traumas a gente pode ter em vários... Que o nosso cérebro, ele é tipo uma rede, né? É como se fosse uma rede em que a gente nasce e vão acontecendo certas situações na vida da gente, né? E que vão se configurando traumas. Então, a partir do nascimento, até mesmo antes e durante toda a vida, né? Isso pode ser configurado algumas situações como traumas, né? Então, a gente pode ter traumas que nós não lembramos. Justo. Tem traumas que nós não lembramos. E aí, quando nós começarmos a falar do MDR, nós vamos ver bem isso, né? Como é que a gente faz esse trabalho para desbloquear esses traumas que não são lembrados, né? Com certeza. E a gente pode prevenir traumas também? Prevenir traumas? Eu acredito que prevenir, não, né? Porque o nosso cérebro, ele age de acordo com aquilo que ele percebe. E nem tudo que ele percebe realmente é a realidade, né? A gente nunca pode prever como o cérebro vai perceber aquela situação ocorrida, né? Então, é algo meio muito complicado de se dizer que se pode prevenir. Prevenir, não. Se pode se preparar para saber lidar com as situações. A entrevista completa você confere em radiocpt.com.br Outro programa que está fazendo maior sucesso na Rádio CPT é para os casais, DR. DR é uma palavra que nós homens não gostamos muito. Mas esse programa está sensacional. DR na CPT com o pastor Valdemar Garcia Júnior e sua esposa Silmari Carvalho. E você sabia que é importante dizer não, Luana? Exatamente. É isso aí que o casal vai falar no programa DR sobre dizer não é preciso. Você deveria de me dizer não, não exatamente. O que mais nós temos sobre não? O que mais que nós temos sobre não? Alguém já falou sobre não? A gente já notou mais alguma coisa. Não, a gente já falou bastante coisa sobre isso. Mas eu acho que é muito interessante, né? Mostre que você está no comando das suas ideias. De forma delicada e educada. Não se deixar levar também, nem ser persuadida, aquela coisa da imposição, né? É, esse é um assunto delicado, né? Porque a gente tem sempre posições aí que divergem sobre quem é o cabeça no casamento. Então a gente tem um texto bíblico que fala que a nossa interpretação que o homem é o casamento. Mas eu vou dizer assim, eu acho que quem é o cabeça no relacionamento? Quem tem razão? Óbvio que tem momentos na tua vida... Ah, mas eu vou achar que sempre eu tenho razão. É, você está errado, né? Né, mas então, mas é isso que eu estou falando, nesse sentido que eu estou dizendo. Esse é o ponto, quem tem razão não é... Mas não é a razão minha, a razão de eu achar que eu tenho. É só você fazer uma estatística, um retrospecto da tua vida. Você já errou? Claro que já deve ter errado. Todos nós que estamos nessa sala erramos aqui. Até o computador erra. Nós já erramos. Então é sinal que eu não sei tudo e que eu não estou sempre certo. E se eu tenho, às vezes... Como é bom ter com quem dividir? E aí, os amigos aí que estão ouvindo, nós homens, vamos assumir a nossa fraqueza. A gente tem dificuldade, eu tenho, de compartilhar problemas. A gente foi criado de um jeito que a gente foi criado para resolver problemas, não para compartilhar problemas. Então a gente, às vezes, precisa ter a humildade de pedir ajuda. Né, de abrir o coração. Às vezes a esposa está ali do lado. Eu estou lendo um livro chamado Metanoia, que é sobre gestão, não é sobre a metanoia, o arrependimento. Mas tem a ver também, da cestante. E... Que até na historinha, no início ali, a mulher larga o executivo. E um dos motivos que ela põe no bilhete é exatamente. Olha, eu estava aqui disposta a te ajudar, a dividir contigo. E você não quis. E ela cansou e falou, olha, eu vou procurar algo melhor para mim, que eu mereço mais. E esse é um não que, em vez de compartilhar ou de procurar o mesmo caminho, ele separa, ele empurra para fora. Então, eu tenho, às vezes, dizer não para mim mesmo. Para o meu orgulho. Dizer não é importante. Eu tenho que reconhecer. Eu não estou dando conta. Eu não estou bem. Eu não estou caminhando na direção correta. O não é um freio. O não, por isso que os mandamentos começam. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não deixe de ouvir o programa. Não, né? Que ajuda isso, né? O não, ele tem essa coisa pedagógica. É um freio. Quando a gente fala para a criança e fala, não pode, é porque é isso. É essa coisa de, às vezes, abrir os nossos olhos, né? Porque bem, quando a gente diz não, chega uma hora que, às vezes, a criança até dá aquele impacto. Então, eu preciso reconhecer isso. Então, às vezes, o não na relação não é só eu dizer para a opinião do outro e para o outro. Eu tenho que dizer para mim. Eu não sou mais solteiro. Eu não sou sozinho. Eu não posso só pensar em mim. O não é um sim para o casal. O não é um sim para nós. Para a vida dos dois. Para nós. Tem gente que acha que, ah, agora, como a Bíblia fala, não são mais dois. É um só. Mas não é assim que a mulher é o corpo e o homem é o cabeça. No sentido que a mulher, ela não tem, ela não pensa, não tem boas ideias, não tem boas soluções. Pelo contrário, né? Eu acho que se complementa esse legal. O professor Rudit Simmer, nas aulas de hebraico, uma vez ele brincou. Ele perguntou numa das primeiras aulas, assim, quem é casado aqui? Aí, acho que três ou quatro da sala de 30 levantaram. Aí, ele falou, ah, então nós só temos três ou quatro homens completos. Aí, ô, professor, está chamando a gente do quê, né? Ele falou, não. Aí, ele fez toda a exegésia ali do homem, o Deus criou o ser humano, homem e mulher, ele fez. Quer dizer, quando a gente encontra a cara metade, por isso que você não está tranquilo, Júlio. É por isso que eu falo isso. Você está incompleto, meu querido. Você está incompleto. Quem terminou um relacionamento e está sozinho por algum motivo, sabe o que eu estou dizendo. Como a gente sente falta. Pode ser por causa do luto, né? Às vezes, de uma desilusão. Mas, às vezes, a gente se sente sozinho, incompleto. Então, quando a gente tem do lado uma pessoa que te completa e o completar é dizer não. É bacana, gente. É bacana. Então, não se anule. Esse, eu acho que é o nosso recado, né? Tenha coragem. Seja você, né? Seja autêntica. Agora, isso... Seja verdadeira. Seja... Isso não quer dizer aquele não. Seja você que eu não preciso mudar no sentido dos meus defeitos. Sim, mas é aquela coisa de você ter opinião e manter a sua opinião com coerência, com sabedoria, sem ficar batendo o pé, jogando pratinhos. Mas é isso, né? Você manter a sua opinião, ser firme naquilo, ser sensato. Porque, muitas vezes, a gente diz um não já de cara, mas depois, na conversa, tem que... 80? Tem que voltar atrás. Feliz era Adão, né, pastor? Dizem que era. É, mas teve uma senhora... O Júnior, com essas brincadeiras dele, ele fala muito isso em palestras, né? Ah, essa história é boa. Eu estava em Ponta Grossa, comunidade de Santa Cruz. Eu lembro assim, aí eu sempre faço, eu provoco, palestra de mulher. Pessoal, você aí, pastor, que está me ouvindo, quer mexer com o público feminino em congresso de mulheres e tudo? Você mexa com as sogras, porque elas têm a culpa no cartório, elas ficam tiririco. Jararaca da vida, né? Falando em cobra, jararaca da vida. A gente tem um compadre nosso que chama a sogra dele de jararaca, eu vou visitar jararaca. As filhas dele dizem assim, a vó jararaca. Nossa, que coisa! Você nunca fala o nome das pessoas, tem que contar o nome das pessoas. Não, é que não, não, eu sou politicamente correta. Aí, lá na comunidade de Santa Cruz, eu falei assim, ah, eu falei bem isso que se disse, assim, ah, né? Feliz era Adão. Feliz era Adão no paraíso que não tinha, não, eu falei assim, ah, Pedro ficou chateado com Jesus, por isso que negou três vezes. Daí, eu falei, né, feliz era Adão que não tinha, aí ela falou, ah, por isso que Adão pecou, ele não tinha sogra para aconselhar ele, para dizer não. Falei, mas quem disse para a senhora que a sogra não estava ali? Ela falou, como assim? Tá claro, aí a cobra, né? Eu já contei aqui na rádio a história do meu pai e da minha mãe na churrasqueira. Não. Na Guarapuava? Não, não, não contou. Essa é boa, falar em ouvir. É. Lembrei por causa do falar, como é importante ouvir. O meu pai e a minha mãe, meu pai é radialista a vida toda, um homem que fala muito em público, então normalmente quem fala muito em público acaba em casa ficando um pouco mais quieto para, acho que é para juntar saliva, né, de novo, eu não sei. Então meu pai em casa, o pessoal aí, ele era bem humorado, então o pessoal achava que em casa ele era o mesmo palhação da rua. Ele, como todo mundo, tinha momentos de bom humor, momentos que ele estava zangado, ele era mais quieto. A minha mãe, como era dona de casa, às vezes ficava muito tempo em casa sozinha, porque os filhos na escola, quando o marido chega, que é natural isso, ela quer conversar. Então minha mãe sempre falou mais que o meu pai, isso também diz que cientificamente é provado que a mulher fala oito mil palavras e o homem quatro mil palavras. Alguns, como eu, falam umas vinte mil palavras por dia. Mas, em geral, a mulher fala muito. E aí, lá em casa, eu, meu pai e meu irmão, sempre no churrasco gostamos de carne mal passada. E a minha mãe, bem passada. Só que o bem passado dela não é carvãozinho, não é preta a carne, ela tem que estar sem nenhum sangue, mas ela não pode passar do ponto que a minha mãe acha. Então ela fica de olho no churrasco, pra não comer carne mal passada e nem mal passada. Então ela fica ali perto da churrasqueira. Aí um dia, que nós morávamos em São Paulo, ainda a gente foi lá e fomos pro clube fazer um churrasco. Meu sogro tava junto, minha sogra. É, juntamos as duas famílias. A gente sempre fazia isso, né? Todo mundo junto ali, a Silvia, acho que a Júlia não nasceu ainda, o meu irmão, enfim, a família. E aí, eu ali, alguns minutos, eu assando a carne. E a minha mãe ali, ó, cuidado com a carne, olha a carne, olha a carne, olha a carne. Eu olhei pro meu pai, falei, pai, como é que o senhor aguenta a mãe há 40 anos? E o meu pai, na sabedoria da idade, ele respondeu assim, é fácil, meu filho, ele usava aparelho de surdez. Eu desligo o aparelho. Então, ele ouvia, mas, né? Ele ouvia, mas é importante ouvir também, até pra não queimar a carne da mãe e apanhar da mãe. O DR na CPT vai ao ar com este bate-papo descontraído, com muito bom humor, mais um conteúdo fantástico sobre relacionamento conjugal, todas as quartas-feiras, às duas horas da tarde, ao vivo, na rádio CPT. E a gente encerra sempre a programação com uma reflexão que a gente quer trazer agora do programa Entre Elas e Deus, falando aí sobre desacelerar a vida. Afinal de contas, a gente sempre vive correndo, né, Júlia? E é importante, às vezes, dar uma paradinha. É importante, vamos desacelerar, respire fundo, medite e preste atenção nessa mensagem com a Aline Collier no Entre Elas e Deus. Elas Falam de Deus, o livro escrito por mulheres da Liga de Servas Luteranas do Brasil, em parceria com a editora Concórdia, com a Audória Luterana, e um dos textos justamente fala sobre o parar, né? Então, aqui, ó, Deus agindo na vida do cristão, pare! O Salmo 143, 5 diz, Eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito e não esqueço as tuas ações. Esse versículo nos convida a fazermos uma pausa na nossa correria diária. Pausa para pensar na vida em geral e sobre a vida em particular. Lembrar de tudo que já vivemos, lembrar de situações difíceis e alegres pelas quais passamos. Também refletir de onde vem tanta sabedoria, poder e amor. Não há como negar que Deus está por trás de tudo, agindo em nossa vida. Paremos alguns instantes para refletir. Sabendo da excelência, soberania e sabedoria de Deus desde a criação até os dias atuais, devo confiar em minha sabedoria humana para enfrentar os desafios? Ou é em Deus que confiamos? É Ele que ocupa o primeiro lugar em minha vida? Ou talvez esquecemos de convidar Jesus para participar da nossa vida e dos nossos planos? Em momentos de tranquilidade, lembramos de Deus? Agradecemos a Ele por tudo que fez e faz por nós? Em quantos momentos de nossa vida quase sucumbimos e pensamos que não podemos suportar tanto sofrimento? Mas logo percebemos a ação de Deus e a presença dEle nos faz enfrentar qualquer dificuldade. Nunca estamos sozinhas. Deus está sempre por perto. Podemos ter a mesma confiança e coragem que Pedro teve, em Atos 2,14, de falar a todos dos grandes feitos de Deus na criação e do amor por nós ao enviar Seu Filho Jesus para nos salvar. Vamos falar, as pessoas que Deus coloca perto de nós, sobre o amor de Jesus Cristo. Não podemos deixar guardadas essas maravilhas. Deus criou o ser humano à sua semelhança. Nenhuma outra criatura é amada tanto por Deus quanto o ser humano, a ponto de Ele dar o Seu único Filho para que nós tivéssemos a garantia da vida eterna junto a Ele no céu. Oração Querido Deus e Pai, que amas a toda a humanidade a ponto de dar o Teu único Filho para livrar-nos da perdição eterna. Peço que estejas comigo em todos os momentos da minha vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Foi intenso, foi. Foi bonito, foi. Mais uma vez passou rápido demais o nosso CPT na TV. Até o próximo sábado, Luana. Até o próximo sábado. Um abençoado final de semana. E não esqueça de acompanhar diariamente a nossa programação em radiocpt.com.br e pelo nosso Facebook, facebook.com.br Um excelente final de semana. Grande abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.